Bem-vindo ao canal Padrão, o que é quem fala com vocês? É o Padrão e o nosso é o seguinte galera, já decolamos aqui, nós vamos já pular que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, onde estão as moedas verdes e azuis. Eu não vou fazer primeiro as verdes com os azuis e vice-versa, porque tá muito junto, muito misturado aqui. Então primeiro nós vamos aqui nas moedas verdes, tá? A primeira tá bem aqui nessa pontinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, tá bem aqui, cara. Muito impossível de você encontrar, bem aqui. Cacida, caguei. Você vai ver aqui, ó. Cara, como é que vai, né? Aqui, ó. Dentro dessa casinha aqui, tá aqui o quadrante, ó. Bem aqui, em cima dessa ilha aqui, ó. Deixa eu marcar aqui pra vocês verem. Bem nessa ilhazinha aqui, A4, beleza? Você vai vir aqui e vai pegar show de bola. Já vai ganhar aí 5 pau de XP. 6, 5 pau. 6 pau de XP. Bom, agora eu vou mostrar a próxima. Vou mostrar uma azul que tá bem aqui próxima, tá? Vamos lá, assim que chegar lá eu volto aqui. Galera, vamos lá. A moeda azul, uma das moedas azuis está aqui. Essa casa aqui, ó. Eu acho que tá no lado de dentro. Aí que eu não sei. Vamos te ouvir agora. Vamos derrotar. Deve tá aqui dentro desse sótão aqui. Pera aí. Ó, tô ouvindo barulho aqui. Aqui. Ah, tá bem aqui, ó. Putz, sem querer. Achei que tava aqui muito de ouvido. Tá aqui sim. Então vamos lá. Vamos pegar aqui a moeda azul. Só pra lembrar, tá aqui dentro dessa casa aqui, ó. No sótão, beleza? Coordenada B4. B4 só pegar. Pegando quanto XP? Uma cacetada de XP. Agora é o seguinte. Vamos pra outra verde. Show de bola. Espero que tenha ajudado vocês aqui. Foi fácil, né? Eu acho que foi fácil aqui. Essas duas. Coordenadas foram fáceis. Agora vamos pegar a outra verde. Tá aqui muito próximo também, tá bom? Vamos lá. Assim que eu chegar próximo, eu aviso. E eu volto aqui. Seguinte. Uma dica também é o seguinte. Aqui do lado dessa casa tem um helicóptero, cara. Você pode pegar o helicóptero e ir nas localizações. Pra ver se seja mais fácil, tá? Bom, é isso que eu vou fazer agora. Vou pegar o helicóptero e já vou na próxima moeda verde. Assim que eu chegar lá, eu volto. Galera, a próxima moeda fica bem aqui, ó. Olha essa coordenada aqui. Coordenada C5. C5. Ela fica bem aqui no meio dessas árvores, cara. É um pouco difícil de chegar lá. Então vamos descobrir aqui onde que ela tá. Não sei se eu não peguei, né? Ah, tá ali. Dá pra ver daqui, tá vendo? Alguém já até pegou ali. Fez a rampinha pra pegar também. Show de bola. Só pegar tá aqui. Na coordenada certinha que eu falei pra vocês. Pegando mais 5 mil de XP. Bom, vamos ver se eu consigo mostrar outro pra vocês ainda aqui. Vamos ver. Galera, velho. Assim, eu tô chegando de aqui, olha. A segunda moeda azul. A próxima moeda azul vai tá bem aqui, ó. Você vai vir em via do varejo. E ela vai tá em algum lugar aqui atrás. Pô, os caras ficam atirando aqui, ó. Então, ela vai tá em algum lugar aqui, ó. Aonde realmente eu não sei. A gente vai ter que dar uma procurada aqui. Ela vai tá por aqui. Ah, ela tinha que abrir esse gnomo aqui, ó. Olha, peguei. Show de bola. Então, galera, você tem que entrar aqui, ó. Aqui tem um gnomo aqui, ó. Enfrente a esse... Entra nesse espectro. Você vai quebrar esse gnomozinho que tem aqui. E ela vai tá ali. Azul. Demorei pra achar, mas ouvi pelo barulho. Bom, show de bola. Vamos lá. Vamos mostrar as outras agora aqui. Essa aqui foi a próxima. Vamos agora... Deixa eu ver se eu consigo ainda vir aqui. Bom, vamos lá. Vamos pra próxima... Próximas moedas agora aqui. Tudo bem, galera. Muito bem. Estamos chegando aqui. É o seguinte, olha. Outra moeda... Vamos chegar lá na moeda verde, tá? Moeda verde. Essa moeda verde fica bem aqui, ó. Tem essa ponte aqui que ficou bloqueada pela... Porque subiu aqui o New York Space aqui. E a outra moeda fica bem aqui em cima dessa montanha. Então a gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar essa aqui. Essa verde. Depois vamos pegar uma azul e a última verde. Porque essa aqui a gente consegue pegar um portal que... Olha lá. Tá pra ver daqui. No meio das árvores ali. Que beleza. Show de bola. Só pegar aqui. Deixa eu dar coordenada pra vocês. Coordenada é 2. Coordenada é 2. Só vir aqui. Pegamos. Show de bola. Você vai vir aqui, ó. Vou mostrar mais o que você vai fazer pra pegar. Vai vir aqui. Ó. Vai saltar ali, tá vendo? Vai usar aquele portal. Parece que a gente tem que pegar madeira. Pera aí. Porque se eu pegar madeira, a gente volta aqui. Pera aí. Aí você vai fazer aqui, ó. Sua construçãozinha de madeira. E vai pular nesse portal. Show de bola. Vamos nessa. Já segura aqui, ó. Já vamos pra cá. Vamos pra cá. Vamos cair aqui, ó. Aqui. Nessa casinha ali. Nessa ponta aqui. Aqui nós vamos achar a próxima moeda azul, tá? Essa aqui tá bem próxima. Vamos lá. Vamos baixar aqui azul. Pelo barulho a gente vai reconhecer onde tá, tá? E gerar essas moedas que não estão andando de algum lugar sem quebrar alguma coisa. Deve estar aqui embaixo. Ah, tá aqui. Aqui daí ela fica piscando, ó. Tá vendo? Só quebrar essa caixa. Uou. Pegando a moedinha azul. Pega. Show de bola. Vamos pra próxima aqui? Vamos pra próxima? Deixa eu ver se ela tá aí pra próxima agora. Vamos pra próxima, então. Na próxima é o seguinte. Vamos dar a coordenada próxima aqui? Não. Assim que eu chegar lá, eu mostro pra vocês onde tá a coordenada dela. Beleza? Vamos lá. Muito bem, galera. A moedinha verde aqui do nosso vídeo. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Tá ali. Dá pra ver daqui, ó. Show de bola. Vamos chegar aqui. Entrou por aqui. Pegou. Show. Pegamos mais uma moeda. 15 mil de XP. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Tamo junto. Se inscreve e compartilha. Um abraço. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau Obrigado.